a movimentação das polícias militares civil nessa área de mata que fica aqui na zona norte da cidade de Franca corpo está dentro desse riacho numa área de difícil acesso quem encontrou o corpo foi um homem que trabalha nessa área de mata cuidando de animais inclusive eu vim descendo no quarto abaixo para tirar o cabo de chada o meu dinheiro caiu dentro da água fui catar o dinheiro então olhei pela frente pensei que era um boneco mas não era um boneco era uma pessoa ser humano que estava dentro da água morto o local aqui é de difícil acesso inclusive os bombeiros chegaram aqui no local nesse exato momento estão bolando uma estratégia para retirar o corpo que está aqui embaixo olha bem nesse riacho e nós usamos a técnica de busca e salvamento né onde foi colocado uma caceste amarrada essa vítima aí com nó de diamante e feito aí a captura de progresso para que pudesse fazer a retirada de forma mais mais segura e mais rápido corpo será levado agora para o ml o Instituto Médico Legal de Franca após a identificação será liberado para velório e septamento o caso foi registrado como com morte suspeita e será investigado